É hora da revanche, Reia. Chama isso de chute! Vamos! Chega mais, Reia. Ainda não acabamos. Vem! Vem! Não sei se pode me ouvir, garoto, mas sei que vai superar isso. Nunca desista. Você vai conseguir. Eu sei que vai. Não sei se pode me ouvir, reia. Vem! Vem! Valeu pela motivação.